Atenção internacional, naturalmente, é o caso que a companhia de telecomunicação CETAR está por bando de Raya BEC, supostamente, a placa não perde, dor de certo acto não que a pessoa aqui e ou outro mais em colaboração, o acomete. Esse cliente, obviamente, estava quieto, não abençou nenhuma reação, mas o caso A também tem um caso que o CETAR quis perseguir na América, e esse é um caso que está correndo na América, tem seu abogado na América que está defendendo o caso A. Mas depois disso, ele estava um empleado para roubar um ano aqui na CETAR, e o acordo de retirar, e na sua opinião, o retiro que não estava em base, ou, naturalmente, a gente vai cair arriba, arriba tudo, o que saiu da imprensa no ano passado, mas tem um caso, se a FOP viaja, uma moneda tem duas bandas, e a suposição é que ele não comete alguma irregularidade, e esse é um caso que vai provar, então, como trabalhador, então, esse é um caso que está ocorrendo aqui na NARUBA, aqui na NARUBA, ele está em base contra o CETAR, e esse é um caso que não se start, e o CETAR, depois de vai contestar por escrito, o juiz vai pôr um fechamento para tratamento de casa. Um trabalhador não vai aceitar seu retiro, ou seja, aceitar seu retiro é por uma cena demanda para dano de perjuízo, mas, então, um escolhido, você vai ter a doutora, ou não vai retirar, e ele quis pedir para anular o retiro. A gente vai dar detalhes no momento, que não tem momento ainda para discutir, esse caso está ocorrendo, mas, sim, a FOP, é um acusamento, mas, eu quero fazer, se trata, tem sua mente, tem sua direção, então, seu input não vai mudar muito. Então, esse é um direito, mas, então, você vai ter a doutora, e, naturalmente, tem um mundo que, então, o seu ato tem consequência, e eu tenho que ter a doutora, e, agora, tem consequência, aí, que, man, é feito que, portasse, e, naturalmente, para começar, é o mestre ganha caso, sim, por menos, mas, se ganha caso, e o mestre vem back, já, aceita algo, e o mestre também aceita, e o mestre está pedindo, para o seu ato, para o seu ato, e, agora, eu retiro a obstante do fute, mas, não está, não está, de modo imediato, então, agora, eu não tenho direito, nada, salário, tem que ter, nem, 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 nada, que, o único, que, eu não tenho direito, é, é, salário, que, é, não, 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 é, é, brinando, para, e, retiro, aí, porque, ela, é, carta, firmada, de, e, é, que, é, é, sim, o, que, nós, não, abogado, não, americano, que, mesmo, é, processos, não, nós, temos contato, sim, com o, abogado, não, que, está, informando, nos, só, tem, ora, informação, den, caso, ananta, importante, para, nós, aquinan, e, vice-versa, a prática, o caso, na, ananta, está, basta, lá, pero, um, fecha, ou, um, termino, não, pode, indicar, se, a manhã, uma visa, tem, que, está, de, se, dar, só, a salida, de, publicação, que, portá, ora, história, de, mener, sal, of, ora, se, por, ou, não, por, prova, parte, de, sua história, então, portá, ora, o resultado, o reflexão, também. Então, o tratamento, de, caso, que, lota, provavelmente, fim de junho, começamento de juli, então, dor, o botão, e vacância de corte, se, também, todos os dor, nós, o, 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 a decisão, finales, augustos, para, começamento de septembro.